Gente, antes e sem gravar o vídeo, eu acho que é às 12h52, eu tava cantando a música do Pica-Pau Fígaro. Bem, gente, agora só dá pra fazer um vídeo curto. Bem, não, botão leão já. Não, não, já fez isso. Já fez isso. Eu vou pular. Correto, leão. Um leão desses. E a minha curtinha, porque é nível 165. Com a boca assim, estranha. E o bonequinho devalido rindo, abaixando. E com a cabeça indo pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Eu tô quase que, sei lá, ficava no modo silêncio. Porque eu tava vendo a lenha nela. Porque eu vi o barulho de pás. Parece que o leão irá ficar muito solitário aqui sozinho. Vamos fazer alguns amigos para ele. Que tão tia? Bem, eu tô desenhando uma unça pintada. Meus olhos veem um guaxininho. Lá o guaxininho. Quase se parece com um ursinho de pelúcia. Tigre bingo. Oxi. Tigre branco. Um tigre até da cor branca. Olha a cor. Espero que os dois se dêem bem. Vamos colocar um urso nesse zoológico. Um urso. E antes falou ursinho de pelúcia. Os olhos veem uma maçã. Correto, urso. Bem, eu tô desenhando mal feito aqui, né? Marquinha no bucho, né? Bem, deixa. Deixa assim mesmo. Urso sentado. Eu acho que vai dar pra gravar até o nível 170. Wakanda Eterna. Desenha uma pantera negra, cara. Meu Deus. Pantera negra eu não sei. Wakanda. O que é Wakanda? Desenha uma pantera negra. Tá bom. Parece um despertador. Panda. Talvez panda. Não. Não é um panda. Uma pantera negra. Talvez um panda. Talvez a amora. Perdiu o animal. Não fruta. Reddit user jaw 1073 says. You won't want to go back to mediocre. Pra mim, porque eu falei animal, não fruta e quem falou fruta. É um tigre preto. Apareceu. Um tigre da cor preta. Eu falei tigre porque me parecia o tigre. Olha ali a boca. Coloque uma serpente nessa coleção e logo terá uma enciclopédia de biologia aqui. O que que é enciclopédia? Sei lá. 169. Tá chegando no 170. Só quando eu me não sei o vídeo anterior, eu acabo com cinco minutos. Meus olhos, é uma migração animal. É um rato? Não. Tá desenhando uma cobra. É uma mangueira. E é um trampolim. Rato? Por que rato? O vídeo vai acabar no 169. O vídeo anterior acabou por falta de espaço em armazenamento. Escorpião. Escorpião. Nada a ver. Uma minhoca gigante. Planos. Só tá aparecendo love e amor. Pintaram por número. Pintaram o número, né? De cada número. Eu sei lá.